Ó, vou não, vou não Poxa, amanhã tá doendo que some Poxa, então Pegou uma hemorroida, não, não Tá feia, tá... Qual a hemorroida, cabra safada que eu tô aí que tu tá mentindo pros outros, hein? Oi? Qual a hemorroida que eu tô... Pera aí, é que amanhã toda vez que amanhã tá assim Estela fica estressada com essa ferida coçando Que é? Toda vez Onde é que eu vivo com a hemorroida com o dedo no meu cu? Onde é que eu vivo? Onde é que eu vivo, me diz? Hein? Não tem vergonha com a tua cara safada não que tu tá mentindo não, é? Você tô mentindo? Ele tá mentindo mesmo E a fumada que você tá no... Ele tá no meu microscópio não Ele tá no meu microscópio não Ele tá no meu microscópio não E o que é microscópio? É o cu, ela tá coçando Não é porque toda vez ela tá agitada Ela tá agitada, ela tá agitada Que coça Tudo mentira Tudo mentira Tudo mentira desse caralho, desse cabra safado Eu não posso sair não porque eu tenho que dar dor no põe dela, amigo Tudo mentira, mas tu passa a mão no meu cu, tu... Mas, meu Deus, rapaz, que cara safada É difícil, é difícil, amigo É difícil mesmo porque ele passa a mão no meu cu, não, amigo Ele tá dizendo aqui, ó, melhores pra amanhã Ah, pô, obrigado Mas ele não passa a mão no meu cu, não Não, mano, só bota a fumada só Ah, mentira, bota o caralho Não bota a porra de fumada, não Fica com o cunhão, pessoal Fica pensando que eu não passo nada pela senhora Mas vai te fuder, tu inventa que eu sou com uma olha Mas vai te fuder, rapaz É, não, filha Ele fica só vermelho Ô, o olho... Caralho, pra que eu não ter que meter no meu cu? Ô, o olho dentro dela Fica bem vermelhão É tudo mentira desse cabra safado É Manalho, ó Então, menino, ó, ela botou o dinheiro Eu digo amanhã direto Amanhã fica se sentando por todo o campo Fala o tempo todo e fala na vida dos outros É isso, por todo o campo se senta Eu tô igualzinho a ele, cabra safado Ela botou dinheiro no peito Pegou um germe no peito Que quase perdi a mama, menino E foi E o bom é não perder o cu, né, né, amigo? É Cabra safado Você precisa ser assim, cuidado Você só tá demais Aí, ó E é, maminha Foi, foi Mas é normal, essa é a idade mesmo Idade do caralho Eu tenho 56 anos, rapaz Não fique mentira É a idade É mentira Desse cabra safado Desse arrombado Desse daugu Esse fuleiro Filho de codo Filho de puta Filho de rapariga E aí, quer mais? Vai ficar esculhambando? É, é Vai ficar esculhambando? Vai ficar esculhambando? Vai ficar esculhambando? Vai tomar no cu Filho de puta Seu porra Pois é, a filha daousa Filho de puta Que essa boca afisa Filho de puta Que o caralho vai te fuder É a idade a fazer pra você, ó Coloca aqui só, rapaz Coloca Coisa Que meu amigo Coisa no meu cu Tal com morroia Filho de puta Caracunho Caracunho Isso é feio Só me meteu Toma no cu Tu e quem não gostar Só tá mandando um rapaz aqui Toma no cu Tu e quem não gostar Meu deus do céu Aí o médico disparou de fumar ela continua fumando. Fumo, mas eu meto no cu que ele manda na minha boca, não, que ele manda só eu. Continua fumando o tempo todo e acendendo o cigarro. Aí a fumaça vai todinha lá para o olho do meu cu. Aí coça, ela vai aguentar. É, aqui é um cinzeiro. Eu fumo e apago no cu. É isso, mãe? É teoria? Ai, que fudeu que abraçado mesmo. Dá uma raiva. Filho de corno, filho de puta. Oxi. Meu pai foi corno. Foi nada? Oxi. Vai ser minha encarnação de novo? Não, eu quero ter um futebol tático. Eu vou chamar do meu pai.